Então a primeira palavra é a palavra riquiqui. Nossa, eu acho essa palavra muito engraçada, meio ridícula, né? Riquiqui. Quem é que sabe o que significa riquiqui? Riquiqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Tu m'as laissé ce morceau riquiqui de gato? Tu m'as laissé ce morceau riquiqui de gato? Tu m'as laissé ce morceau riquiqui de gato? Você me deixou esse pedaço riquiqui de bolo? De gato, eu ia falar. Então você me deixou esse pedaço riquiqui? Gente, pela quantidade de i e pela ridiculez dessa palavra, já dá para vocês sacarem o que significa. Riquiqui significa pequenininho, ridículo, minúsculo, pititico, tá? Então riquiqui. E aí vocês podem criar frases usando isso. Aí eu quero que vocês se arrisquem agora a criar algumas frases e eu vou escrever as frases de vocês aqui sur YouTube. Quem é que tem uma frase usando riquiqui? Sendo que riquiqui significa pequenininho, bem pequeno. É tão pequeno que é ridículo de tão pequeno. Então é meio ridículo, meio pequeno. Na minha frase eu falei, você me deixou esse pedacinho ridículo, esse micro pedacinho, esse pedacinho nanico de bolo. Riquiqui. Riquiqui. Tu es riquiqui, né? Eu poderia falar para o Theo. Tu es riquiqui. É uma brincadeira com ele. Tu es riquiqui. Você é piquititico. Você é muito pequenininho. Tu es riquiqui. Então aí, ó, tá aí uma palavra divertida para vocês começarem a usar na língua francesa. Riquiqui. Com um R, com um monte de I. E vocês podem achar que ela é ridícula, mas ela é divertida. Vai, fala sério. Très petit, c'est ce mot. Ce mot, c'est raiat. On dit ce mot. Mô, c'est francês masculin. D'accord? Mais oui, ça veut dire c'est très petit. Une chose riquiqui, c'est une chose minuscule. Cada região, é só para tamanho? Sim, é para tamanho, tá? Tamanho não é documento, mas aqui é para tamanho. Putz, era uma coisa piquititica. Ah, eu fui num apartamento, você tem um apartamento riquiqui. Era realmente muito pequeno, né? Na França tem muito. Un studio riquiqui. É para tamanho de alguma coisa. Mon chá é riquiqui. Sim, se tem um gatinho piquititico, é riquiqui. Pode usar para crianças? Pode, eu uso isso para o Théo. Ótimo, é riquiqui. Meio que para provocar ele também. Mon francais riquiqui. Médecine da vida. Vamos mudar isso aí. On va te construire un francais grandioso. Salut, salut. Então, bom, já vimos aqui a primeira palavra. Agora, uma palavra um pouco parecida, que é guili-guili. Quem sabe o que é gui? Ixi, não sei escrever. Guili-guili. Acho que se escreve junto mesmo. Guili-guili. Ah, esse é bem parecido. Ale, o que é guili-guili? Guili-guili. Isso me faz pensar, mas não faz. Guili-guili-guili-guili. Quem sabe o que é guili-guili? Salut, Adailton. Bom, uma coisa, não, eu não posso dizer, mas eu posso dizer, eu vou te fazer De guili-guili. Guili. Je não sei pas escrever guili-guili. Je pense que c'est comme ça. De guili. De guili. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Je vais te faire de guili. Je vais te faire de guili. Je suis une petite fille très belle. Oh, l'angela. Guili-guili. É coceguinha. Então, quando a gente faz coceguinha em alguém, eu fais de guili-guili, aí eu posso falar guili-guili ou só guili, tá? Tá certo também. Então, eu posso falar, je vais te faire de guili. Eu vou fazer coceguinhas em você. Cosseguinhas. Cossegas. Je vais te faire de guili. Ok? Cosquinha. Eu não sei como é que escreve cócegas em português. Eu escreveria com um G, mas é isso mesmo. Não é cute. Cute, fofo, não. É coceguinha mesmo. Super. Mon François é riquiqui. Ir lá. Só cuidado que François... Tem até um vídeo meu que fala... Eu não me chamo François, mas eu sou francesa. François é um nome. Não é a língua, tá? A língua a gente fala francês. Francês. D'accord? Dans la mer, il y a beaucoup de poisson riquiqui. Très bonne phrase. Attention, grâce. Comment on écrit beaucoup, regarde. Dans la mer, il y a beaucoup, attention, de poisson riquiqui. Então ficou aí a segunda palavra. Troisième mot. Já vamos passar para a terceira palavra. Está indo muito rápido esse conteúdo aqui. Mas o que eu quero, de fato, é treinar o francês com vocês. Então a gente vai, já já, conseguir treinar isso aqui com vocês. Lufoque. Então, quem imagina o que é lufoque? Lufoque. Lufoque. Pierre. É completamente lufoque. Ah, será que alguém imagina o que é que significa isso? Lufoque. Lufoque. E eu acho divertido a gente pronunciar isso. Eu não sei vocês, mas... Ah, ótima coisa. A gente não fala... Você tem cócegas? Eu não falo tuas de guiri. Eu falo tu crãs. Olha só. Tu crãs de guiri. Tu crãs de guiri. Então, quando a gente fala tu crãs de guiri, significa você tem cócegas, tá? O verbo crãs aqui é o verbo crãs de guiri, tá? No infinitivo ele fica assim, crãs de guiri, que significa temer. Então é como se eu dissesse, você teme cócegas, você tem medo, né? De cócegas, você teme as cócegas. Então a gente fala crãs de guiri. E assim, quando eu vou fazer cócegas, é ferre de guiri, d'acord? É lufoque, tem gente falando que é fofoqueiro, sufoco, doido, esquisito, louco, fubizar, doido, maluco. É maluco, é doido, é louco, é isso aí. Então, quando eu falo... Quer dizer louco, mas como eu não estou usando a palavra fu, que seria a palavra para dizer louco, fu, que é louco. E aí, presta atenção, gente, porque todo mundo erra isso aqui. Folha é louca. Então no feminino é folha, no masculino, fu, tá? Mas lufoque, lufoque, né? Significa doidinho. Ué, tantã, pirado, tá? Então é, fulano é pirado, d'acord? Então quero saber aí se vocês conseguem criar uma frase com a palavra lufoque. Lufoque. São essas palavras todas, são palavras, assim, do dia a dia, né? Porque você não aprende numa aula de francês comum. Reguiqui, guiri-guiri, ou de guiri, lufoque, crambre de guiri. E aí na hora H em que você precisar falar isso, sei lá, ah, você tem cócegas, né? Você tá lá, tá numa conversa aí com amigos e alguém pergunta isso e você não vai saber explicar. Ou se você ouvir alguém falando sobre lufoque, aí você vai ficar olhando, será que é um lobo com uma foca? Lufoque, né? Que seria o mesmo som. Lu, né? Lobo. A gente escreve assim, lu. Isso é um lobo. Mas eu nem vou deixar isso aqui escrito, vocês vão confundir. E foca, assim, é uma foca. Mas, vou tirar. Senão vocês vão achar que é lobo foca. Um lobo foca. D'acord? Então, agora vamos a outra palavra. Será que vocês têm palavras que vocês acham divertidas? Je ne lufoque pas. Alan, você precisa de um verbo aqui. Você não tem verbo nenhum na sua frase. Se você não tem verbo, você não tá acontecendo nada. Porque você falou assim, je ne lufoque pas. Você usou a negativa muito bem usada. Mas je ne lufoque pas, é como se eu dissesse em português, eu louco não. Eu não louco. Então, eu preciso de um verbo. Por exemplo, je ne suis pas lufoque. Aí, funcionaria. Lufoque é usado feminino também. O i, ele é lufoque. Cê, 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 lá. Ele é lufoque. Tu me lês lufoque? Sim. Mas lufoque tem um sentido meio engraçado. Tipo, uma pessoa meio doida, meio engraçada, tá? Então, não é muito brava, bárbara. Tu me pondre lufoque? É, você me deixa louca? Seria, ah, isso é uma coisa engraçada. Eu não sei porquê, todo mundo confunde. E quer falar pendre, pendre. Pra falar, é, você me deixa, né? É muito comum esse erro, bárbara. A gente falaria timoron. Ah, timoron. Folha. E aí, eu prefiro que vocês usem a palavra folha nesse caso. Porque lufoque é mais tipo, ah, falando a doidinha. Mais uma descrição. Timoron, folha. Você me deixa louca, você me deixa doida, d'acord? Tu me rends folha. E esse verbo aqui é o verbo rondre. Rondre. Que significa tornar ou devolver, d'acord? Chatoui funciona também. Tu crânia chatoui também funciona. Le guiri-guiri é mais das criancinhas. E chatoui é uma palavra que existe também. Mon chá é lufoque. Aí sim, funciona. Bec. Eu sou lufoque por um croissant. Soraya. Pode ser, mas fica meio engraçada. Porque como a gente tá usando lufoque num sentido meio divertido, fica engraçada a sua frase. Desjão pensa que meu marido é lufoque. Funciona. Trê bem. Oui, metronunu é outro mot para definir o francês. Silvia, metronunu. Eu nunca ouvi metronunu. Eu acho que você tá... É metrô dodo. Né? Boulot, metrô dodo. Será que não é isso que você tá falando? Que é uma expressão em francês. Metrô, boulot, dodo. Que é tipo... Metrô, boulot, dodo. Tá certo. Metrô, boulot, dodo. Que é a pessoa pega o metrô, a pessoa vai trabalhar, e a pessoa volta pra dormir. E ela só faz isso a vida toda. Metrô, boulot, dodo. Deixa eu pôr aqui. Aliás, dodô é uma palavra divertida também pra gente colocar aqui na nossa lista. Dodô. E eu uso muito com o Theo. Hoje em dia tá sendo uma palavra... É engraçado como as palavras... A gente vai mudando as palavras que a gente usa mais habitualmente, né? No caso, eu tenho um bebê. Então, o meu vocabulário passa a ser um vocabulário muito infantil, né? Quando eu não tinha filho, eu usava muito... Eu nunca usava Dodô. Tanto que eu sou casada com o Paulo há 10 anos, e ele nunca tinha me ouvido falar Dodô. Aí, desde que o nosso bebê nasceu, aí eu falo pro nosso bebê... Dodô, o celular de Dodô, Theo. E aí, quando eu falo isso, significa a hora de dormir. É nanar, né? Fer dodo. E tem uma musiquinha... Fer dodo, colar mon petit frère. Fer dodo, torre du lolo. Fer dodo é nanar. Quando a gente... Ao longo da nossa vida, tipo, dependendo da circunstância que a gente tá vivendo, do momento de vida que a gente tá vivendo, a gente usa diferentes vocabulários. Então, isso é importante que vocês perceberem, porque o que significa, de fato, uma pessoa ser fluente em um idioma? Quando a pessoa é fluente, é que ela consegue comunicar aquilo que ela quer. Então, por exemplo, o Paulo fala bem francês, mas na hora que eu falei Dodô, ele não conhecia essa palavra. Agora, ele já usa essa palavra no dia a dia também. Mas, é importante a gente perceber que nunca ninguém vai conhecer todas as palavras de um idioma. D'accord? Como eu digo em francês... Ah, desculpa, agora que eu vi que você tava respondendo a Soraya. Oui. Tenho sono, já somei. Exatamente. D'accord? Aí, eu quero... Então, fer dodo. Não era uma palavra que eu tinha pensado colocar, mas... Tu vas fer dodo maintenant, tá? E aí tem a musiquinha. Fé, dodô, com la montée frère, Fé, dodô. Depois, temos número cinco. Elisa, eu já vi anúncio de trabalho aqui pedindo. Dodô, quer dizer babá também? Não, dodô não. Mas, eu não sei que tipo de trabalho que seria esse, Michelle. Talvez, pra tipo uma babá ou faxineira que durma na casa da pessoa, aí pode ser que seja por isso. A Michelle mora na Guiana, não é, Michelle? Eu esqueci agora onde você vai, onde você mora. Ou, babá em si, a gente fala nounou. A palavra certa é nourrissa. Outro dia, até tem um cara que veio e falou isso aqui na live. E é, a palavra certa é nourrissa, mas a gente usa normalmente nounou. Acho que é com dois R's. É. Ele fez dodo pronunciar isso. Gar, com R do francês, gu, e, você vai ter que falar por sílabas, tá? Gar, gu, e, pronto. Agora sim. Gar, gu, e, 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 é aquele barulho, tipo, às vezes a barriga faz esse barulho. Ça gargouille, ça gargouille, mon ventre gargouille. Vamos por aqui, mon ventre gargouille. Minha barriga tá roncando, é aquele ronco, tá? Então fica aí essa dica aí pra vocês. Gargouille, gargouille. A diferença entre puisque e depuis não tem nada a ver uma palavra com a outra. Puisque significa ja que. Já que você não vem, é, eu vou embora mais cedo. Puisque tu não vientas, je pars plutôt. E depuis significa desde. Então essa aqui é a diferença, d'acord? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEK ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê parti? Allez, venez!